Bom dia, vou fazer um filminho aqui do meu senhor Tinho Azulão, um, dois, três, grandão, bonitinho, olha o que fazer para não criar esses filhos, olha que bonitinho, a mãe lá no fundo, tratei um pouquinho no bico, beleza? Foi difícil. Pss, pss, pss. Pss, pss. Pss, pss. Olha esse fiatinho, manchinho. Olha, vou ter que pegar. Fazer a cabecinha dele, olha. O que é a mãe deles? Aqui é a mãe deles. Até mais!